O que você estava fazendo na boate gay que falaram que viram você lá, ali no centro da cidade? Eu estava só fazendo um trabalho extra, delegado, um bico. Ah, entendi. Então você está tentando ganhar um por fora, é isso? É, e quase que eu ganho um por dentro. Mas você sabe que você é um policial, você é um policial aqui da nossa cidade, e essa boate é um ambiente GLS, né? Você sabe que o dono da boate é homossexual, não sabe, Caboquete? Mas ele é um homem com H, delegado. Um homem com H? I.V. Caboquete, se um ambiente desse tem uma briga, um dá um soco no outro, se machuca, corre sangue, você pode se contaminar, pegar algum tipo de doença sexual, Caboquete, mesmo sem fazer sexo. Não, não, não se preocupe, delegado. Para isso ele me deu um amuleto. Ele mandou eu pegar uma pena do rabo de um frango. Isso vai me proteger e vai me ajudar a prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis. E isso lhe protege do quê? Quem tem pena do rabo não pega doenças sexuais. Tá bom, Caboquete, tá bom. Mas agora eu quero saber das suas faltas que eu tô vendo aqui na sua ficha, que você tá faltando muito aqui na delegacia. Foi por isso que você não veio trabalhar ontem? Você tava nessa boate aí fazendo esse bico aí? Foi por isso? Não, 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 não. Ontem eu faltei porque eu fui no enterro do meu avô. Seu avô morreu? Não, enterraram ele vivo. Tá, como é que foi a morte dele? Bom, eu tinha ido na casa do meu avô pegar um pouco de arroz pra cozinhar. Quando eu cheguei lá, ele já estava morto. E o que você fez? Macarrão. Ele não tinha alguma doença cardíaca? Eu não sei, delegado. Qual era o tipo sanguíneo dele? Tipo vermelho. Ele tinha hipertensão? Não, eu acho que ele tinha Unimed. Capoquete, você não sabe nem das doenças que seu avô tinha, Capoquete. Que tipo de neto que é você, rapaz? Eu não sei, eu era meio distante do meu avô. Mas eu sei que ele sofria das dançarinas do diabo. Dançarinas do diabo? É possessão demoníaca, essas coisas? Não, não, não. As diabetes. Tá bom, Capoquete, tá bom. Como foi um caso de luto, eu vou abonar a sua falta, tá bom? Só que você tem que parar com esse bico que você tá fazendo. E cada vez que você for chegar atrasado ou for faltar, você me avise com antecedência que aqui é uma delegacia. Eu não posso deixar aqui haver navios por causa das suas coisas pessoais, tá bom? Tá combinado? Está bem, delegado. Já que é assim, eu gostaria de comunicar ao senhor que todo dia 10 eu vou chegar um pouquinho atrasado. Pode ser que eu chegue atrasado todo dia 10 do mês, tudo bem? Por quê? É porque dia 10 eu tenho que ir na loja do Terno pagar uma prestação. Só que lá sempre tem FIBAs. Então, provavelmente, eu vou me atrasar um pouco. Bom, tudo bem. Até bom você me avisar assim com antecedência. Todos os dias 10 você vai chegar um pouquinho atrasado, mas... Só por curiosidade, Capoquete. Só pra mim. Não tá entendendo aqui, não tá batendo aqui na minha cabeça. Pra que que você tem que ir todo mês, dia 10, numa loja de Terno? Você vai comprar um Terno todo mês? É isso? Não, não. É que na confusão do enterro ontem do vovô, a gente acabou enterrando ele com o Terno alugado. Então, todo mês eu tenho que ir lá pagar a prestação. Terno todo mês, dia 10, numa loja de Terno.